Segura o Lion, líder do grupo A do Nordestão. O leão do Psy também tá com a gota, João. E você acha que eles iam ficar por baixo com o Ceará líder do outro grupo? O melhor jogo deles foi um 5x0 contra o Souza na segunda rodada. Era gol em banda de lata, João, que o Souza ficou mais tonto que barata dando uma tragada no Baigum. Mas o jogo que deu a liderança até agora foi esse contra o Bahia. E a Péa começou logo cedo. Romero fez 1x0. Vodvoidia fica doido. Mas o Bahia também leva perigo. Só se for de queimar o refletor. A sardinha não quis fazer, o leão vai metendo Péa. Moisés faz o segundo com um chute de fora de área. Se o goleiro jogasse a luva, tinha pego. Mas o Bahia é valente e fez um gol bonito. Roda a liga das Colômbia diminui. Mandou uma cipuada pro gol. Agora olha o que Lucas Lima fez. Ajeitou pra esquerda e mandou em cima do Mundial do Parmeira. E o Lion do Pissi só não maltratou mais a sardinha porque perdeu o gol demais. O Caba puxou o goleiro, mas errou a mira. Vixe Maria, essa não foi uma jogada 1xbet. Não, porque o 1xbet é bola na rede. É a maior casa de aposta do mundo, João. Com as melhores cotações e pagamento rápido, faça o cadastro colocando o nosso código e receba o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. E esse outro que o goleirão Danilo Fernandes, como um bode, mandou pra fora. Mas o Fortaleza tava com a gota serena e não teve pena mesmo do Bahia. Robson correu na velocidade 5 do Creu, se atrapalhou, mas rolou pra Depietre fechar a cipuada 3x1. Só restou chamar o Itep e fechar o caixão pro velório. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da vitória do Fortaleza em cima do Parmeira no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ficou sensacional! Clique aí!